13 horas e 49 minutos. Boa tarde. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias 1ª edição. A gente começa falando sobre a audiência pública de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022. As metas fiscais são resultados anuais em valores correntes e constantes estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias a serem alcançados para variáveis como receitas e despesas. Eu acompanhei a audiência e mostro para você. A audiência aconteceu de maneira híbrida. Na pauta, a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022, de acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. O superintendente executivo do Orçamento Municipal, Misael Saad Maia, destacou que apesar das expectativas da Secretaria de Fazenda, o cenário foi de estagnação. Os resultados foram de decréscimo em relação à meta estabelecida para o período por conta da redução do índice do ICMS dos combustíveis e da transferência do Fundeb. Foi bem evidenciado que o cenário acabou propiciando, apesar dos esforços, um decréscimo significativo de receitas, no entanto, uma atuação consequente nas despesas, buscando não só retomar de forma responsável os serviços à população, inclusive com um grande investimento, principalmente na área de saúde, retomada de obrigações patronais que estavam suspensas por força de legislação nacional, sem, contudo, trazer prejuízos aos índices necessários para uma boa gestão financeira e orçamentária nas contas públicas. Em seguida, foi a vez da Secretaria Municipal de Saúde, que tem um orçamento de cerca de 7 bilhões de reais, a apresentar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022, de acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. O ano passado, a grande prioridade foi a readequação das unidades, contratação de médicos para diminuir a vacância das equipes e também a diminuição da fila do XREG. O supercentro inaugurado na primeira parte do ano passado foi o grande destaque do ano passado, uma unidade que está ainda chegando ao seu potencial, mas já mostrando resultados que são muito brilhantes e que a população vai, com certeza, utilizar muito os seus serviços. O Parlamento Carioca aprovou em segunda discussão, na sessão extraordinária desta quarta-feira, um projeto que dá nome da cantora Gal Costa a um equipamento cultural do município do Rio. Veja como foi a sessão com a minha colega repórter Simone Braga. Na sessão extraordinária, o Parlamento aprovou 27 projetos de lei em segunda discussão, entre eles o que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do povo carioca, a carnafolia, a associação de blocos e bandas da Grande Tijuca, o que prevê a criação de atendimento multidisciplinar para diagnóstico de mioma uterino na saúde do município, e o que declara como patrimônio cultural imaterial do município do Rio de Janeiro o samba do Beco do Rato. O Beco do Rato tem um valor cultural muito importante para a nossa cultura carioca. É uma casa de resistência que fica na Lapa, no coração da Lapa. De lá já nasceram, inclusive, vários talentos da nossa cultura. Então, muito obrigado aos vereadores por entenderem a importância do Beco do Rato na cultura carioca. Outros projetos aprovados em segunda discussão foram o que inclui a Semana Gastronômica de Barra de Guaratiba no calendário oficial da cidade, o que dá o nome da cantora Gal Costa a um equipamento cultural do município do Rio de Janeiro e o que dá o nome de Moacir Bastos Filho à Zona de Cultura de Campo Grande. A Zona de Cultura de Campo Grande ainda não é uma realidade, mas tão logo a Prefeitura consiga colocar a Zona de Cultura de Santa Cruz em funcionamento, a exemplo do que já tem em Madureira, a próxima da fila é a de Campo Grande e nada melhor do que dar o nome de Moacir Bastos a essa Zona de Cultura, um homem que foi e vai continuar sempre sendo ligado totalmente à cultura e à educação do bairro de Campo Grande. Durante a sessão extraordinária, os vereadores também aprovaram projetos em primeira discussão, entre eles o que trata a instalação de lixeiras subterrâneas em espaços públicos do município. Outros projetos aprovados em primeira discussão foram o que estabelece diretrizes para a política municipal de enfrentamento e atendimento à violência contra as mulheres e o projeto que trata da criação da área de especial interesse cultural do Quadrilátero Cultural da Cinelândia, no centro. Veja agora alguns projetos que estão na ordem do dia da sessão que começa daqui a pouquinho, às duas da tarde. Renato Chapô tem os detalhes. Um deles é o projeto que trata da obrigatoriedade da emissão de senha em chamada de voz nos estabelecimentos públicos e privados. Um outro é o projeto que proíbe a comercialização e a administração de medicamentos e vacinas anti-cio para cães e gatos no município do Rio. Também na pauta desta semana, o projeto que estabelece a política municipal de combate à fome na cidade do Rio. E ainda, o projeto que estabelece condições especiais para o licenciamento e a legalização de construções e acréscimos no município do Rio. A Câmara do Rio recebeu nesta quarta-feira a visita do cônsul comercial da China, no Rio de Janeiro, Carlos Xu. O cônsul estava acompanhado de Leandro Xu, secretário da Associação Cultural da China, no Rio de Janeiro. Eles foram recebidos pelo chefe de gabinete da vereadora Luciana Novaes, responsável pela visita. Carlos Xu falou da ligação entre a China e o Parlamento Carioca. O prefeito Eduardo Paes sancionou algumas leis aprovadas na Câmara Municipal do Rio. Veja com o Renato Chapô. Uma delas trata da criação de atendimento multidisciplinar para diagnóstico do transtorno do espectro autista. Uma outra altera a Lei nº 6.435, de 2018, que trata da proteção e bem-estar dos animais, as normas para criação e comercialização de cães e gatos e define procedimentos referentes a casos de maus tratos. O prefeito sancionou também a lei que inclui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Edwards, no calendário oficial da cidade. Também foi sancionada a lei que inclui o Dia Contra a Psicofobia, no calendário oficial do Rio. E ainda a lei que trata da instalação de catraca automática para acesso de cadeirantes em todas as estações do BRT. E eu me despeço de vocês. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio e logo mais não perca às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto